Olha, para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o Ricardo Ehler, presidente do Instituto de Estudos Empresariais. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo. Tudo bom, como vai? É impressionante isso, né? A gente imagina que até o dia 31 de maio, agora, quando completou cinco meses de 2015, o brasileiro trabalhou apenas para pagar os impostos. A partir de 1º de junho, ou seja, de ontem, aí sim, começamos a trabalhar por conta própria, ou seja, para embolsar esse dinheiro e pagar produtos que também, por sua vez, estão com impostos embutidos. Limpo mesmo, limpinho, sobra, sobra farinha, né? É um absurdo isso, né? Tudo bem? Tudo bom. Primeiro, fala dessa campanha, isso acontece em todo o país, é uma campanha de conscientização. Com certeza. O objetivo primordial da campanha é a conscientização das pessoas. Acho que foi muito legal a gente ver as pessoas ali falando que sabem que a carga de impostos é muito elevada. Então, eu acho que isso é fruto dessa campanha que já ocorre pela 11ª vez aqui em Porto Alegre. Ela iniciou aqui em Porto Alegre. E a ideia é justamente conscientizar as pessoas, conscientizar a população, que absolutamente todos os produtos que são consumidos, produtos e serviços, eles têm uma carga de impostos, que usualmente essa carga não é inferior a 20%. Em alguns casos, ela pode chegar até a 80%. Então, é essencial ações como essa e a gente vê que elas estão começando a fazer efeito. A turma de casa tem uma boa percepção. Pelo quinto ano seguido, o Brasil obteve o pior lugar entre 30 países com as maiores cargas tributárias do mundo. Dados esses do IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Para onde que vai todo esse dinheiro? A gente tem uma boa noção, né? São 81 senadores, são 503 deputados federais, regalias para toda a classe política brasileira, nos três poderes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, e o povo sempre amíngua. Como é que a gente pode reverter isso, na tua opinião? É impressionante. Eu acho que o primeiro passo é justamente a da conscientização. As pessoas precisam saber quanto pagam de impostos em cada produto que consomem. E esse passo está sendo dado por essa ação, por essa campanha. A reversão disso vai depender dessas pessoas. A população é que tem que se opor a mais impostos. A gente não pode simplesmente aceitar que aumente ainda mais essa carga tributária. Não há espaço para isso. Não há espaço para aumentar uma carga tributária que hoje serve tão somente para custear um Estado que não oferece absolutamente nada em troca. É um Estado pesado. O Brasil é lento, é lerdo. Para abrir uma empresa você demora meses, para fechar uma empresa muitos meses. É um país que trabalha, tem esquema paternalista. E o Rio Grande do Sul, evidentemente, como faz parte da federação, sofre ao extremo isso. Essas mesmas consequências, a gente está vendo agora o problema do Rio Grande do Sul. Olha só a prensa de gasolina, o impostômetro aqui ainda já aumentou. Olha aqui, olha só que absurdo aqui, gente. A cada segundo são 62 milhões por segundo. Isso é ridículo, velho. É um absurdo isso. A instituição que você trabalha, que tipo de trabalho ela realiza, se ela faz para tentar melhorar essa conscientização? Pois é, o IEE, juntamente com o Instituto Liberdade, que organizam essa ação, a gente tem um trabalho voltado muito para os associados, para a formação de lideranças. E também temos ações como essa, como o Fórum da Liberdade, que buscam justamente propagar ideias. Ideias de conscientização, ideias de formação das pessoas, ideias de informação. Eu acho que, de novo, é essencial que as pessoas tenham informação, tenham conhecimento. De que forma a pessoa pode se manifestar com projetos de cunho popular, para que se mude regras no Congresso? De que forma as pessoas podem... Sem entrar naquele clichê, aquele chavão de, ah, tem que votar melhor. Eu vejo, eu vejo, Marcelo. Eu acho que nessas manifestações que nós tivemos esse ano, me parece que pela primeira vez, nos últimos anos, as pessoas foram para a rua conscientes de que elas pagam muitos tributos e não recebem absolutamente nada em troca. Me parece que pela primeira vez a gente via alguns cartazes dizendo que existe uma tributação excessiva, que não há serviços, pedindo serviços padrão FIFA, coisas assim. Então, eu acho que essa é uma boa forma. Eu acho que a gente tem que... Somos nós que elegemos os políticos. Então, a gente tem que eleger políticos que estejam de acordo com as nossas ideias. Nós precisamos expor as nossas ideias e cobrar os políticos dessas ideias. E eu acho que as manifestações são, sim, um movimento muito legítimo de cobrança. Ricardo, obrigado pela sua participação aqui no SBT Rio Grande. Está bem? Obrigado. Agradeço para você.